Pois é pessoal, depois de uma das mais desastrosas sequelas com o Fallout 76, eis que nos chega The Outer Worlds, que assenta que nem uma luva para todos os fãs do universo Fallout. Por isso, venham connosco para ficar a saber tudo sobre este jogo com esta review do MF Gaming. Ao contrário de Fallout 76, que nos apresentou um jogo vazio, sem muita história, com NPCs, sem personalidade absolutamente nenhuma, eis que The Outer Worlds é exatamente o oposto, uma história super interessante e personagens super carismáticas. Se és fã de Fallout, então fica connosco, que vais certamente querer saber mais sobre este jogo, até porque Tim Caine e Leonard Boyarsky, que são dois dos criadores originais de Fallout, são os diretores de The Outer Worlds. Phineas Vernon é um cientista que se encontra fugido, usando a nave Hope, nome este que não foi escolhido à toa, em português significa esperança, que era uma nave usada para a colonização. Neste processo, rapta o personagem com que jogamos, nós seríamos as pessoas responsáveis por colonizar o sistema Alcian. Mas, tal como no Alien, fomos esquecidos na nave numa espécie de coma induzido, e estaríamos perdidos pelo espaço há já alguns anos. Phineas Vernon precisa de fugir, e nós temos de fazer tudo para salvar os nossos colegas que se encontram na nave, e com isso vamos então conhecer um enredo que envolve vários planetas. Goçando então pela criação da personagem, que neste jogo até é bastante importante, porque normalmente jogos em primeira pessoa, nós não conseguimos ver a criação que fizemos, mas neste, se parares o personagem durante algum tempo no mapa, ele sai da tua vista em primeira pessoa, passando para uma vista em terceira, e podendo ver a personagem que tu criaste. Em relação à criação do personagem propriamente dito, nada de novo, mas extremamente bem conseguido. Podemos escolher cara, barba, cor de olhos, tatuagens, etc. Nada que afecte o gameplay ao velho estilo RPG. Começamos então a nossa aventura em Terra 2, um dos planetas desta constelação. Vamos aqui tentar ir buscar uma nave do cientista, mas a nave não está pronta para descolar. Temos, como é óbvio, de ir buscar algumas peças que faça com que ela possa levantar voo. E é aqui que temos várias opções para agir buscar. Podemos ir na base do mausão e matar tudo. Podemos negociar, etc. Ao longo desta fase, vamos conhecendo alguns personagens chaves do jogo, e alguns bem carismáticos. Tens de ter cuidado com o que escolhes, porque tudo o que fizeres vai ter impacto no futuro no teu gameplay. Se matas alguém, podes ter de sofrer as consequências disso no futuro. E se roubares e eres apanhado, então vais ter de lidar com essa situação. O próprio jogo vai-te fazer explorar vários pontos de cada planeta. E aí vais conhecendo as personagens, vais sabendo as tuas motivações, e vais escolhendo a tua maneira de jogar. O jogo tem uma história bem rica e grande, super interessante, e não te vai apetecer passar um único diálogo à frente. The Outer Worlds oferece tudo. Resolves problemas à base da bala, à base do diálogo, à base do stealth. Tudo está bem equilibrado. Neste jogo, os teus companheiros podem ou não acompanhar-te, é uma escolha tua. Para eles te seguirem, tens de seguir a história e ficar a conhecer cada um deles. Eles podem ajudar-te, mas podes, ao sair para uma missão, escolher quais vêm e quais ficam. Tu é que comandas e tu tens o controle para eles te seguirem ou não. O companheiro cai durante uma batalha, ele só se irá levantar no fim do combate. Se tu matares todos os restantes inimigos, aqui, achei que o impacto poderia ser maior. Estes companheiros têm uma história por si mesmos, e podem ser responsáveis por te darem side missions. E desengenem-se se acham que as side missions têm uma história pouco interessante. Antes, pelo contrário, têm uma história bastante rica, que ainda por cima completa, em algumas partes, a história principal. E logo aí, vais acabar por fazer uma ou outra, se não fores muito relacionado com side missions, mas vais acabar por fazê-las, porque a história te vai prender. Aqui também não vai faltar suspense na história, mas não pensem que isto é uma história extremamente séria. Obviamente, que também tem humor pelo meio. O gráfico está bonito, mas sofre um pouco com o framerate, que demora a abrir texturas, principalmente quando chegamos a uma zona nova. A versão de PlayStation 4, a que tivemos a oportunidade de jogar, sofria desse mal. Este tempo de abertura de frames reduz na PlayStation Pro, mas ainda está presente. Não é preocupante, mas está lá. Outra coisa que podia ser melhorada é a animação quando sobe escadas, que basicamente não existe. Ele não mete a mão para subir. Há o velho estilo do CS. Gostava de ver isto num jogo de 2019. A clara influência de Fallout está presente durante todo o jogo, apesar deste viver de uma personalidade muito própria. Não apenas no enredo e no estilo de jogo, mas na própria aparência dos personagens e NPCs, e também na maneira de interagir com algumas coisas. Porém, como é óbvio, tem também algumas coisas que vão fugir do universo Fallout. Na secção de melhorar o teu personagem, claro que funciona com níveis que vais aumentando consoante vais fazendo missões ou matando inimigos. E depois podes usar esses pontos para melhorar o teu personagem. Contudo, aqui trabalha inicialmente por secções. Podes aumentar a secção de combate melee, ou aumentar a secção de armas de longo alcance. E depois, quando já tens um nível considerável, vais poder aumentar individualmente, por exemplo, as armas de munição pesada, ou de leve, etc. Podes aumentar um pouco de tudo no teu personagem. Tens uma secção para as conversas que podes aumentar, por exemplo, a tua capacidade de mentir, ou a secção em que podes aumentar a tua capacidade de roubar cofres. Além destes melhoramentos, ainda tens os perks, que te vão dando capacidade e, assim, ajudando os teus companheiros também durante o gameplay. O loot é muito importante, pois neste jogo ajuda bastante. Tudo o que morre deixa algum loot, assim como gavetas, etc. Ah, e atenção, para não seres apanhado a roubar. Alguns dos conhecidos processos complicados de Fallout aqui estão bem mais simplificados, mas é uma questão de gosto pessoal, fazendo até lembrar bem ao choque em algumas opções. O foco aqui foi todo por o enredo, e foi, sem dúvida, uma opção bastante válida. Pessoal, demorei perto de 30 horas para acabar a história principal nas calmas. Obviamente que eu fiz algumas side missions, não todas, mas fiz bastantes, e gostei bastante do enredo, bastante da música do jogo. Deixei-me envolver por esta experiência magnífica. Se és fã de Fallout, é obrigatório. Se não és fã de Fallout, não interessa. Este jogo está bastante bom. E aqui ficou a minha review do The Outer Worlds. Espero que tenham curtido. Este vídeo teve o apoio da CA Notícias, site de entretenimento, atualidade e tecnologia. Vejam o site com o link na descrição. Pessoal, deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também nos comentários o que é que vocês acharam desta review. Já sabem, se não estiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.